Você sabe onde foi gravada a novela Flor do Caribe? Fique nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso e mais informações sobre a novela. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar onde foi gravada a novela Flor do Caribe e vou passar algumas curiosidades também. Então fique até o final para não perder nenhum conteúdo sobre a Flor do Caribe. Devido à pandemia, a TV Globo está reprisando algumas novelas e no dia 31 de agosto, na segunda-feira, vai ser reprisada a novela Flor do Caribe. A novela acontece em uma cidade fictícia no Rio Grande do Norte chamada Vila dos Ventos e mostra diversas paisagens desse estado maravilhoso e vários passeios como o passeio de bugue, de barco, jangada, esquibunda, aerobunda e por aí vai. Natal é a capital do Rio Grande do Norte e de lá você consegue visitar diversos destinos de um estado que fica bem próximo. É como se fosse a Grande Natal. E eu vou mencionar aqui para vocês alguns destinos que você consegue conhecer e que foram cenário para a novela. Natal tem diversos atrativos turísticos. A sua praia principal é a Praia de Ponta Negra que tem um monumento natural chamado Morro do Careca, reconhecido internacionalmente. Tem também a Fortaleza dos Três Reis Magos, o Farol de Mãe Luísa, um centro histórico maravilhoso. Para quem acha que Natal só tem belezas naturais está muito enganado. Nós temos muita cultura também, fomos influenciados por portugueses, holandeses e no período da Segunda Guerra Mundial tivemos muita influência dos americanos porque fomos base da Segunda Guerra Mundial. O segundo destino é Estremóis. O nome não é tão conhecido, mas dentro dessa cidade existe uma praia que é muito conhecida tanto dentro do Brasil como fora, que é Genipabú. Um dos nossos cartões postais também, onde acontecem os passeios de burro e lá também tem o passeio de dromedário, que nós somos os únicos da América Latina a ter esse tipo de passeio. O terceiro destino é Bahia Formosa. Dentro dos seus atrativos turísticos tem um passeio pela Mata da Estrela, que é um lugar lindíssimo. E de lá também você consegue fazer vários passeios para Sagi, Paratibau do Sul, mais especificamente a Pipa também. E Parra de Cunhaú, que fica do lado, que é um lugar fantástico, onde você consegue ver o encontro do rio com o mar. O próximo destino é Pipa, que fica localizado em Antibaldo Sul. Fica mais ou menos uma hora e meia, então é bem rapidinho de Natal. E lá tem umas belezas naturais surreais. Tem a Praia do Amor, tem passeio de barco. Se você tiver sorte, você pode ver e quem sabe até nadar com os golfinhos. E o que é interessante da praia é que de dia é uma coisa super tranquila, você consegue aproveitar a natureza e a noite super vagalada. Tem muitos bares, muitas festas e também é um polo gastronômico apresentando um pouco de cada culinária internacional. Agora se afastando de Natal, chegamos a Curras Novas. Fica localizado no interior, na região do Ceridó. Tem uma rica gastronomia, a paisagem totalmente diferente da Costa Potiguar. E lá você consegue fazer passeios para visitar as Minas do Brejuí, que nós temos as maiores minas de Xelita da América do Sul. Lá você consegue também visitar o Rio dos Apertados, que é o Cânio Potiguar. Chegamos agora nas Dunas do Rosado. Fica localizado nos municípios de Porto do Mangue e Areia Branca. A paisagem que você vai encontrar lá vai tirar o seu fôlego, porque de lá você vai conseguir apreciar o encontro do sertão com o mar. É a coisa mais linda do mundo. Foi cenário de vários filmes também, novelas. Então vale a pena conhecer. Se você gosta de dicas de turismo, viagens e gastronomia, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber sempre que eu publicar um vídeo e te ajudar a viajar mais e economizar. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar os seus comentários aqui que eu vou responder todo mundo. Se você preferir entrar em contato através das minhas redes e mídias sociais, eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.